Quem fala a verdade não perde o esperar Suavisa a saudade no seu caminhar Carrega consigo a luz alumiar Desperta seu íntimo apaziguar Se a mente ativa e não para ao pensar A flor que cultivas vem pra cativar E traz na bagagem mil linhas, papel Cartilhas, desenhos, agulhas, pincel Coragem da índia guerreira Nas matas virgens faz amor Se mostra a menina inteira Em pétala divina fulô A força da mãe natureza Espalha alegria e calor Recria com a mão calejada Enfeita o paraíso Quem fala a verdade não perde o esperar Suavisa a saudade no seu caminhar Carrega consigo a luz alumiar Desperta seu íntimo apaziguar Se a mente ativa e não para ao pensar A flor que cultivas vem pra cativar E traz na bagagem mil linhas, papel Cartilhas, desenhos, agulha, pincel Coragem da índia guerreira Nas matas virgens faz amor Se mostra a menina inteira Em pétala divina fulô A força da mãe natureza Espalha alegria e calor Recria com a mão costureira Enfeita o paraíso Flor de lótus a mais bonita Flor da vida a perfumar Todo amor que há na terra Em teus olhos vai brilhar Flor de lótus a mais bonita Flor da vida a perfumar Todo amor que há na terra Dos teus seios vai jorrar Flor da vida a perfumar Existe muita data Para que sejam te descer E você sejam te descer Teus seios vão te descer Obrigado.